Vamos direto ao município de Faxinal, quem tá na linha com a gente é o Rafael, Rafael Cantagal, que traz informações de Faxinal, ele que é da Casa Civil do Governo do Estado, representa o governo dos municípios aqui da região do Ivaí, e ele traz a informação pra gente, inclusive, de uma agenda política nesse final de semana, na sexta-feira, em Faxinal, fala também de outros temas. Rafael, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos que te acompanham pelo seu blog, pela Rádio Nova Era, sempre uma alegria muito grande poder estar falando com você, como representante do nosso governador Ratinho Júnior, na região do Vale do Ivaí. Rafael, até antes da gente falar dessa agenda que nós teremos na sexta-feira em Faxinal, ontem eu recebi a informação de uma liberação de recursos, 1.700.000 para o município de Faxinal, então é mais recursos, mais investimentos e o município, a gestão vai transformando aí o município com obras e ações e programas, né? Com certeza, Berimbau, é um trabalho incansavelmente do ministro, nosso secretário de Planejamento, junto com o prefeito Galo, os vereadores e todo o quadro de funcionários do município. São 1.700.000 que nós assinamos ontem para aquela revitalização e a duplicação do trevo que dá acesso ao Faxinal, aquele trevo secundário do município. E também o recapiamento, onde nós tivemos a inauguração do Largo Saracura, Berimbau, que você esteve ali cobrindo. Ali vai ser feito todo o recapiamento, galerias pluviais e a calçada em frente ao nosso Largo Saracura. Então, ali também será investido, que vai dar acesso até ao nosso cemitério municipal. Será refeito toda a malha asfáltica, junto com calçamento e galerias pluviais. Esse é o compromisso do nosso governador Ratinho Júnior, governador que tem investido muito em todo o Paraná e principalmente na nossa querida Faxinal. E a gente só tem a agradecer Ratinho Júnior, Alexandre Cury, Sérgio Souza, que são realmente as pessoas que investem no nosso município de Faxinal. No trevo ali de acesso secundário, a informação é que tem um projeto bonito ali, vai ficar revitalizado para as pessoas que acessam. Quem vai, por exemplo, de Vaiporã, Cusmaltina, só vem de Apucarana por aqui, entra por ali para Faxinal. E vai ser também um local ali bonito para as pessoas chegarem, né? Com certeza, Berimbau. Ali é um projeto que a gente já vem trabalhando, Vinícius, na Secretaria de Planejamento, há mais de dois anos. E um projeto desse tamanho, a gente sabe que não é do dia para a noite que se realiza. Então ali serão feitas calçadas, vai ter a ciclovia, será feito um portal, toda a duplicação. Então vai ser um projeto muito bacana, que a gente já vem desenvolvendo há tempo e agora já é realidade no município de Faxinal. A gente deve estar licitando em torno de uns 30, 40 dias, para no máximo em 90 dias já estar começando as obras ali no trevo secundário do município de Faxinal. E Faxinal vai ficando diferente, atraindo investimentos. Ali também tem um loteamento que vai sair aí próximo a esse trevo, vai mudar aquela região ali, né? Com certeza, ali é um loteamento, será que eu acredito que é do Didi aí, da loteadora Bela Casa, se não me engano? Isso. É do Didi, um loteamento bacana, onde vai ter uma marginal de acesso a Cocari, é uma marginal que o prefeito Galo já finalizou que dá acesso ao parque industrial lá de cima, então ali vai estar tudo junto. E não fica por aí, Berimbau, a gente deve estar assinando agora em torno de uns 5, 6 milhões de reais todo o recapiamento da malha asfáltica do município de Faxinal. Então será feito todo o recapiamento do município de Faxinal, vão ser feitos o asfalto do Jardim Vila Nova e Vila Velha, será feito aquele final do asfalto do Jardim Novo Faxinal, onde a gente asfaltou mais de 70%, ficou aí no pedaço de ser concluído. Então o prefeito Galo aí, nesse ano, deve estar fazendo mais de 15 milhões de investimentos no município. Tem também uma escola de 8 milhões de reais que o deputado Sérgio Souza já assinou o convênio com o município de Faxinal, a escola do Pará, onde vai estar sendo construída 12 salas de aulas, mais um ginásio coberto. Tem o CEMBEI também, que vai ser construída onde era a nossa rodoviária. Então tem muita coisa boa vindo para Faxinal. Isso é fruto de todo um trabalho, toda essa gestão, junto com a Câmara de Vereadores, secretários, que tem trabalhado muito com um propósito só, que é melhorar a qualidade de vida da nossa população de Faxinal. E estamos conseguindo. O resultado está aí. O prefeito Galo teve uma reeleição com 84% dos votos, teve uma aprovação de mais de 80%. Pretendemos fazer uma votação expressiva também com o nosso candidato, o governador Ratinho Júnior, onde fizemos uma das maiores votações do Parará em proporção, foi o Faxinal feito com o governador. E vamos continuar nessa linha de trabalho. Temos um grupo muito bom, muito unido, que trabalha junto com o desenvolvimento do nosso município. Rafael, parabéns ainda por essas conquistas importantes para o Faxinal. E uma outra informação é de uma agenda na sexta-feira, que parece que o ex-secretário e deputado Guto Silva estará aí na cidade, né? Isso. Na sexta-feira, o Guto já chega na quinta-feira aqui em Berimbão, onde ele vai ter um encontro com os prefeitos da MUF. Quero até aqui parabenizar, como diz o nosso governador Ratinho Júnior, o Parará vive uma safra incrível de bons prefeitos. E o Vale do Ivaí não é diferente. Quero parabenizar todos os prefeitos, a gente que tem andado pela cidade do Vale do Ivaí, sabe o trabalho, incansável que os prefeitos fazem, e a bela gestão que vem sendo realizada no nosso Vale do Ivaí. Então, quinta-feira, o Guto tem esse encontro, e na sexta-feira, o Guto vai fazer uma coletiva de imprensa, o Guto, que é o nosso pré-candidato ao Senado, vai fazer uma coletiva de imprensa, junto com o Alexandre Cury, para toda a imprensa local e regional, aonde ele vai contar um pouco dessa sua pré-candidatura ao Senado, seu trabalho perante a Casa Civil, que é um trabalho muito bem feito junto com o nosso governador. E a gente convida toda a imprensa local, regional, principalmente você, para estar presente aqui sexta-feira, às oito e trinta, no gabinete do prefeito Galo. Esse encontro com os prefeitos vai ser em Faxinal também? Isso, vai ser um encontro com os prefeitos em Faxinal. Quinta-feira, às 17h30, ele vai ter um encontro com as lideranças políticas do município, vereadores e tudo mais, e aí após terá uma reunião com os prefeitos da MUVI. Exato, Rafael. Queria agradecer a sua participação aqui. Obrigado aí pelas informações. Parabéns aí pelo trabalho também com o representante da Casa Civil na região Vale do Ivaí. Qualquer comunicado, a gente está sempre à disposição, tá bom? Eu que agradeço, Berimbau, agradeço você por sempre ser uma imprensa imparcial, que publicam as coisas boas, as notícias também, que a gente tem que melhorar. A gente sempre tem essa parceria muito boa, eu te agradeço. Fica aqui também o convite para você estar sempre presente no nosso município, você que tem divulgado de uma forma incrível, junto com a Nova Era, todo esse trabalho do Vale do Ivaí. Meu muito obrigado, estamos aqui com o Faxinal, as portas abertas para você e toda a imprensa regional.